Agora o objetivo vai ser pular de trailer pra trailer, vamos ver se eu conseguir Então vai, então vai, então vai, acelera, acelera, acelera mais rápido Vai Vai, Alex Ih, nossa, igual de lado Ah, agora de lado, hein Ah, Alex, eu achei que... Não, pera aí, dirige, dirige, agora é minha vez, agora é minha vez, dirige Vai, vai dirigir Vou ensinar como que se faz Ah, pra lá, ó Sério, Max? Vai, 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 vai A volta, pera aí, eles tem que ir mais devagar, hein, ou não, tem que andar na mesma velocidade Que para na velocidade, hein Esse carro aqui, esse carro aqui, hein Isso é muito rápido, velho, espera Agora é agora, hein Ai, droga, então pera aí, tem um carro aqui na... Droga, ele tá dando espaço Vamos, eles Vamos, eles Ah, eles, pelo amor de Deus Eita Nossa, consegui Ah, ai Vamo, Alex Que deu sempre certo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Pula aquele caminhão, Mike, pula aquele caminhão 1, 2, 3, BATILHÃO! Vou subir nesse caminhão ainda Eu subi, eu subi! Galera, fala o que Deus fez ai Eu vou tá Vem cá galera, você tem que me salvar agora hein Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Atira ele pra chamar a atenção dele, ele acelera cada vez mais rápido Meu Deus, ele não pode te bater não Vamo pegar esse cara, vamo pegar esse cara Dá carona ele, dá carona Pera aí, pera aí, pera aí Corre, 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 corre Deixa eu pegar aquele caminhão Mike, Mike, pula no meu mais rápido O que você acha que vai acontecer? A. Mike vai conseguir? B. O mundo explode? C. Mike volta no espaço do tempo e atropelado? O cara pula, pula O caminhão tá lá ainda O caminhão tá lá ainda Vamo atrás daquele caminhão, vamo rando Corre eles, corre eles, senão eu vou sumir Fica aqui atrás, eu acho que eu consigo hein Eu não sei porque meu carro, minha vamo, por que eu não sei meu trailer correr mais rápido que o do velho? Não sei hein, acho que o motor assim é mais velho hein Tá lá ainda, eu tô vendo o caminhão ainda Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu não sei se a curva que você tem assim Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Vai Mike, pula agora De novo Sobe, sobe, sobe Sobe galera, sobe galera Sobe galera Que merda Pera aí, vou parar ele Vou tentar parar ele Não pare não, continua aí, a gente vai chegando aqui A gente vai dar um jeito aqui A gente vai dar um jeito aqui Vamo dar um jeito, é? Sempre demos? Vem cá, vem cá, vem cá Pula em cima aqui, pula aqui em cima eles O cara tá brigando comigo, que eu vou chutar o caminhão dentro O cara vem, 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 vem Ele tá ficando bravo? O cara ficou bravo hein galera, eu quero que eu me batem hein Por que o que tá fazendo aí, tá parado? Eu vou chutar o caminhão dentro Aqui ó, tem outro caminhão, tem outro caminhão, eu vou, eu vou Transita, de caminhão pra caminhão Eu vou entrar parado Aqui ó, sobe nisso aqui ó Pulei Sobe aqui, sobe aqui galera, sobe aqui Ah, caiu O cara queria matar eu ali ó, que eu pensei aqui ó Por que eles estão começando a bugar hein, vocês estão começando a bugar hein Tá mesmo hein Pera bom, vou te chamar Bater no x1, perdoa Eu juro cê, eu tô te chamando cê passando na minha frente com bug Um carro aqui Nosso McDev E aí Pek Bom? Então E aí Pek E aí galera, e aí galera Manx, sobe seu meu carro, sobe seu caminhão de novo Sobe seu de quadro velho Sobe seu de quadro velho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Eu tô aqui, eu tô aqui, padindo, padindo Aceleram velho, acelera velho Meu Deus Que isso? Morri, morri, morri Morri, morri, morri Ó o treino de novo, o treino de novo, o treino Tô treino de novo, galera Ah, morri Droga É pra lá, Pek É pra lá, ó Só seguir reto aí ó Tô indo, tô indo aqui, mãe Segue reto aí ó Olha que paisagem bonito, olha Olha Tô vendo, tá muito bonito mesmo Essa plantação aí ó Essa plantação aí de uva, hein Vambora, hein Só seguir reto aí pra cá ó Essa montanha aqui, Mike Bonito essa montanha, né Ó o sol ali ó Uhum As estrelas lá ó Rádio Há Pek você errou aqui na frente em uma Rádio Esse aqui ó Cuidado, Pek Cuidado com o corte aqui ó Pek Tô subindo, tô subindo Tá vindo o trem, tá vindo o trem Tô subindo, bicho Tô indo, só vindo, tá vindo Tô indo, só vindo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Pera aí, chega pro lado, chega pro lado, Alex É agora, é agora o momento mais importante na minha vida É agora, é agora Vai dá, vai dá Eu fui pra alta dimensão Muito bom Tá vindo trem, tá vindo trem, é agora É agora, sobe aqui galera, sobe aqui, sobe aqui Vem cá, Davido, vem cá, caminhão Sobe aqui galera Calma aí Sobe aqui galera, corre o policial aqui no... abriu até o paraquedas e eu juro.. eu vi... Pcero chegando o trem... To vendo aqui, to vendo vocês Sobe, 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 sobe É agora, é agora Eu tomei choque Eu tomei choque Eu tomei um choque É agora galera, é agora É muito bom Caramba eu to pegando fogo ali até agora Explodindo ali Empurra David Orp Pudeu Pura David Orp, pude lá Vem puxar David Orp Selic Selic O Selic, a gente descobriu um pouco de mineiro A gente descobriu que tem como prensar caminhão Eu sei que isso não faz nenhum sentido Mas eu vou mostrar pro Selic Entra aqui dentro Entra aqui dentro Selic Eu trinquei aqui atrás Fique aqui atrás Atrás Selic Fique atrás O que aconteceu gente? Você perdeu Eu não entendi nada Sério Eu entrei caminhão Eu sei que você foi no lugar errado Eu fui fofo Eu tirei Aí a gente vai ter que fazer aquela exibição de show galera Que eu fiquei Que a gente ficou em cima observando Selic, o Tirei ta vindo Selic Sobe aqui Selic Selic Selic, calma Tirei uma bola nessa frente Tirei uma bola nessa frente Corre, corre, corre Cadê ele? Cadê ele? Seve sóciche Selic Vou chorar, vou chorar Uhuuu Que isso? Eu to vivo ainda Eu to vivo Tirei